Música Manhã de segunda-feira e a nossa equipe de reportagem está aqui no 18º Batalhão da Polícia Militar. Somente nos últimos dias aqui em Pontes de Lacerda, mais de quatro baterias de caminhão foram furtadas. E na manhã desta segunda-feira, a Polícia Militar ali no bairro Jardim Boralada da Serra, chegaram até uma referida residência próxima ao posto de saúde, aonde encontraram aí um casal. E dentro dessa residência, uma bateria que teria sido furtada ali mesmo no bairro de um caminhão. A equipe da Polícia Militar encaminhou os mesmos aqui para o 18º Batalhão. Neste exato momento, o boletim de ocorrência está sendo confeccionado e depois eles serão entregues aí à Polícia Judiciária Civil. Nesse caso, esse casal vai responder aí pelo crime de receptação, já que a bateria furtada foi encontrada aí dentro desta residência. Quem falou mais sobre esta ocorrência, a nossa equipe de reportagem, foi o Sargento Ramires. Recebemos diversas ligações aí via 190, reclamações aí sobre furtos de bateria que ocorreram aí nesse final de semana. Tivemos aí uma oficina nas proximidades ali da Minas Ferro, onde o proprietário, quando chegou hoje pela manhã, notou que a bateria do caminhão tinha sido furtada. Segundo informações aí, em outras oficinas do lado também, furtaram mais duas baterias de caminhões. E no bairro Morada da Serra, também um caminhão, o proprietário, quando foi sair no caminhão cedo, notou que a bateria não se encontrava. Por essa razão aí, fizemos diversas diligências em fumógramos, bocas de fumos aí pela cidade. Conseguimos lograr o êxito aí em recuperar uma bateria em um fumógramo, ali nas proximidades do PSF da Morada da Serra, onde fizemos a detenção de duas pessoas que moram na residência. Primeiramente, eles negam a ter comprado essas baterias e também dizem que nem dormiram em casa. Mas essas alegações aí é para a defesa deles mesmo. São malandros velhos, bem conhecidos pela polícia, tem passagem por furto, por roubo, receptação e outras coisas mais. Mas é claro que eles já têm uma bagagem de defesa pré-pronta na cabeça, né? Quando a polícia chega, eles já auto-se defende. Sorrento, agora, eles negam a todo custo que não são deles a bateria, ninguém deixou lá. Mas eles foram pegos dentro da residência. Sim, eles estavam dentro da residência, a bateria estava escondida embaixo de um saco. E eles vão ser apresentados aí para a autoridade e para a lavratura do competente auto de prisão. Contamos aí com a ajuda da sociedade, né? Se souberem de furto de bateria, alguém que foi furtado, que tem imagens aí para contribuir para a gente, né? Para chegar aí nos supostos ladrões que estão praticando furto aí. Porque tem bastante, a demanda foi bastante no final de semana. Furtaram no mínimo aí umas quatro ou cinco baterias. Todas essas quatro ou cinco pessoas que foram furtadas fizeram o boletim de ocorrência? Ainda não, isso que dificulta bastante o nosso trabalho, porque o pessoal reclama dos furtos, né? E não faz, não contribui com a polícia em nada, né? E esperamos aí a contribuição da sociedade, quem teve sua bateria furtada, levada pelos ladrões aí, tiver a imagem. E vão fazer a ocorrência e vão contribuir para a polícia chegar nos autores dos furtos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.